Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo 1 do módulo 5 do curso de xadrez para iniciantes. Neste módulo, aprenderemos sobre os três movimentos especiais que existem no xadrez. Movimentos especiais no xadrez são movimentos que as peças realizam, que são diferentes daqueles usuais que elas já fazem normalmente. E eles só acontecem em situações específicas e lugares determinados. E o primeiro movimento especial que vamos conhecer é o chamado rock. Este movimento é feito com duas peças, então é o único movimento legal no xadrez em que você pode mover duas peças em um único lance. E essas peças são o rei e uma das torres. Então, eu vou mostrar para vocês o que é o rock. O rock acontece quando eu movo o meu rei duas casas em direção a uma das torres. Por exemplo, se eu andar duas casas aqui com o meu rei, ele vai parar na casa G1. E a torre anda na direção oposta à que o rei andou e para imediatamente ao lado do rei. Então, a torre vem para cá. O rei foi para a direita e a torre veio para a esquerda e parou do ladinho do rei. O rock, quando ele é realizado com a torre que está para o lado do rei, é chamado de rock pequeno ou rock menor. Mas o rei pode realizar o rock para o outro lado também, com a torre que fica mais próxima da dama. Lembrando que a dama começa na casa D1. Então, essa parte do tabuleiro nós chamamos de ala da dama, já que a dama é a peça principal neste lado esquerdo. Enquanto que este outro lado nós chamamos de ala do rei, já que o rei é a peça mais importante desse lado direito. Então, se eu quiser realizar o rock para a ala da dama, é do mesmo jeito. Eu vou andar duas casas em direção à torre da ala da dama. Então, uma, duas, pararei em C1. E a torre vai fazer a mesma coisa que ela fez na ala do rei. Ela vai vir na direção oposta ao rei e vai parar imediatamente do lado dele. E é importante ressaltar que eles sempre vão se cruzar. Então, a torre vai parar agora em D1. E aqui é importante notar que, nesse caso, a torre andou mais, porque ela saiu dia 1 e foi parar na terceira casa seguinte, que seria D1. Enquanto que no rock pequeno, ela andou somente duas casas. E é assim mesmo. A única peça que anda igualzinho para os dois lados é o rei. O rei sempre vai andar duas casas em direção, seja a torre da ala do rei ou seja a torre da ala da dama. Sempre duas casas em direção à torre. E a torre vai caminhar para o lado oposto ao rei, parando imediatamente do lado dele. E para as pretas, é a mesma história. Se eu for fazer o rock pequeno, vai ser com a torre da ala do rei. Então, eu vou andar duas casas direto. E a torre faz o caminho oposto ao rei, parando do lado dele. E uma coisa bem importante na hora de fazer o rock, seja quando você for jogar online ou presencial, é primeiro movimentar o rei. Porque movimentar a torre aqui para F1 é um lance legal, é um lance possível pelas regras. Isso significa que a sua intenção foi simplesmente mover a torre para cá e não fazer o rock. Agora, mover o meu rei duas casas num mesmo lance só é legal, só é aceitável quando é para fazer o movimento especial do rock. Então, se eu mexo o meu rei duas casas aqui, tem que ser para fazer o rock. E só vai ser para fazer o rock porque é o único lance legal em que o rei mexe duas casas em um mesmo lance. E aí, depois, pega a torre e mexe a torre. Beleza? Mas e aí, eu posso fazer o rock a hora que eu quiser? Não tem nenhuma restrição? Tem restrições, sim. A primeira delas é que eu não posso fazer o rock se eu tiver mexido o meu rei. Se eu mexi meu rei para qualquer lugar, eu já não posso fazer mais o rock. E o mesmo vale para a torre. Se eu já tiver mexido com a torre que eu queria fazer o rock, eu já não posso fazer mais o rock com aquela torre. Mas, se a outra não tiver mexido ainda, eu ainda posso fazer o rock com aquela que eu não mexi. Se o rei, claro, não tivesse sido mexido também. Um outro ponto é que eu não posso fazer o rock se o meu rei estiver em xeque. Aqui, por exemplo, o bispo está atacando o meu rei e eu não posso fazer o rock. Agora, isso não é permitido. Primeiro, eu preciso proteger o meu rei, de alguma forma, e daí, sim, fazer o rock. Uma outra situação em que eu não posso fazer o rock é se o meu rei for passar por casas controladas por peças inimigas. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quisesse fazer o rock grande, eu não poderia nesse momento, porque tem um bispo de olho nessa passagem do rei. Ah, Tiffany, mas o rei não vai parar ali. Eu sei, não vai parar ali. Mas lembra daquela regrinha muito importante sobre o rei? Eu nunca posso colocar o meu rei em perigo, nem mesmo no rock. Se eu for passar por um lugar perigoso com o meu rei, eu não posso fazer o rock. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm. E se minha torre for passar por um lugar controlado por uma peça adversária? Tem problema? Não, aí não tem problema, porque não existe essa regra para a torre de que ela não pode se colocar em perigo. A torre vai para a luta sem medo. Nesse caso, se a torre for passar por um lugar perigoso ou não, isso pouco importa. O importante é sempre o rei. Nesse caso, por exemplo, a torre passaria por B1, que está controlada pelo bispo, mas não tem problema. Eu consigo fazer o meu rock grande sem maiores problemas. E um último ponto, mas não menos importante, esse é um pouquinho mais óbvio, que é o seguinte. Você não pode ter peças no meio do caminho, entre o seu rei e a sua torre. Se tiver uma peça sua ali no meio do caminho, você não pode fazer o rock. Primeiro, você deve movimentá-la para daí esperar o próximo lance para fazer o rock. Primeiro, você deve ter peças no meio do caminho.